As namoradas de Elvis Presley, segundo seu pai, Vernon Presley. No ensino médio, Elvis conheceu uma garota chamada Dixie Loke e disse que estava apaixonado. Gladys e eu pensamos que talvez eles iriam se casar, porque Dixie era uma menina muito boa e simpática, e Elvis pensava muito nela, mas o namoro não deu certo. Muito tem sido escrito sobre romances de Elvis. Naturalmente, eu não sei tudo o que se passou entre Elvis e as várias meninas que passaram em sua vida. Eu dava conselhos quando ele pedia. Eu sempre estava lá quando ele precisava de mim, mas eu não me intrometia. No entanto, eu sei que ele era um homem que gostava de mulheres e que sempre precisava de uma especial com quem ele pudesse compartilhar coisas. Eu acho que ele era como a maioria das pessoas que precisava amar e ser amado. Ele namorou muitas meninas em Los Angeles, Memphis e em outros lugares, e levou a sério várias delas. Em um período, parecia que ele e Anitta Wood iam se casar, porque quando duas pessoas namoram por seis anos, você suspeita que eles têm algo sério em mente. E ele também gostava de Barbara Hamm, uma menina muito bonita também. Sua mãe e eu não influenciávamos nas escolhas das namoradas de Elvis, assim como não influenciamos em sua escolha de carreira. Nós não nos importávamos com quem ele se casasse, apenas que ele fosse feliz. Gledes faleceu antes do exército enviar Elvis para a Alemanha, onde conheceu Priscila Beuleu. Eu me casei novamente quando meu filho convidou Priscila para vir a Memphis para terminar o ensino médio. Por isso, ela ficou comigo e com minha segunda esposa, Dee. Sendo filha de um oficial da Força Aérea, Priscila tinha sido educada para ser disciplinada e de forte personalidade, mas ela também era uma menina amorosa. Eu acredito que o casamento de Elvis com ela não deu certo, porque ele percebeu que após o casamento, ele realmente não queria se casar. Quando ele estava viajando, não era fácil para Priscila ir junto e ficar o tempo todo com ele, especialmente depois que Lisa nasceu. Essas separações colocaram uma pressão sobre o seu relacionamento. Quero enfatizar que, embora o casamento tenha acabado, Elvis era louco por sua menina Lisa e ela adorava o pai. Quando Lisa não estava na escola e ele não estava na estrada e estava em Memphis, eles brincavam juntos em sua casa, Graceland, por horas. Um monte de pessoas têm perguntado sobre as meninas que compartilharam os anos finais da vida de Elvis. De todas elas, acho que Linda Thompson foi a melhor para ele. Ela estava sempre com ele, cuidando dele, embora eu não saiba o motivo deles se separarem. Pode ter sido que, uma das razões, Elvis sentiu que seu amor estava começando a sufocá-lo. Sheila Ryan era outra menina. Eu não sei por que ela deixou de ver Elvis e começou a sair com outro. Eu fiquei surpreso quando ela se casou com outra pessoa. Nunca cheguei a saber muito bem sobre Jim Geraldine. Ela não era de falar muito, mas algum tempo atrás, Elvis me disse que tinha se apaixonado por ela. Este é o amor que eu estive procurando, disse ele. Eu quero mais filhos, eu quero Ginger para ser a mãe dos meus filhos. Depois disso, Ginger e Elvis vieram me mostrar o anel de noivado. Essa foi uma das poucas vezes que eu o vi sorrindo. Presumi que eles iam se casar, mas não aconteceu nada. E sempre que eu tentava falar com Elvis sobre Ginger, ele parecia chateado. Finalmente, apenas um ou dois dias antes dele morrer, eu lhe disse. Eu continuo ouvindo e lendo que você vai anunciar o seu noivado, está certo? Quando você vai se casar? Só Deus sabe, disse Elvis. Eu tenho um sentimento. Eu acho que talvez ele estivesse mudando de ideia sobre o casamento. O fato de que nem a Priscila, nem Ginger foram mencionadas no testamento de Elvis. Quero salientar que Ginger já tinha obtido a sua cota de presentes de Elvis. Quanto a Priscila, ela não esperava ser mencionada, porque Elvis tinha feito a sua negociação com ela quando eles se divorciaram. As histórias têm deturpado os detalhes da vida privada de Elvis em todos os sentidos possíveis. Qualquer que fosse a sua vida privada ou pudesse ter sido, nenhum de seus funcionários, amigos ou colegas ficaram sem qualquer coisa que queriam ou precisassem. Seja cadilaques ou anéis de diamantes e peles para suas esposas. Elvis presenteava generosamente porque era de sua natureza ser generoso. Ele queria dividir sua fortuna com todo mundo que estava perto dele. Essa foi uma entrevista que Vernon Presley deu em janeiro de 1978. 70, e 8.